Oi, leitoras lindas! Tudo bem, amores? Ai, faltou o amores agora! Errei, olha lá, errei! Ô mulher, o vídeo de hoje é muito especial, porque eu tô assistindo a Suzel, irmã da minha mãe, que é dentista, que faz harmonização facial, enfim, que também usa a Bianca Instante comigo, e eu falei, tia, vem cá, deixa eu te roubar pra eu passar a Bianca Instante em vocês e mostrar pras meninas o efeito. Aí eu falei, senta aqui, porque você aplica em nossos pacientes, agora eu vou aplicar em você. Então não sai daí, vamos lá! Vamos lá, vem com a gente! Gente, olha o sachêzinho aqui, ó, mostrei, olha eu, carioca, né? Mostrei a caixa toda assim, ela tá preocupada que eu vou tampar a cara dela. Eu tô ligada com o meu rosto, gente, o tempo inteiro, ó, eu mostro a caixa, abrindo e fechando, olha só que fofa! 21 sachês, mulher. Eu não vou falar sachês, porque a minha língua enrola. Abriu aqui! E o que eu quero que a gente já se dá conta pra vocês é que ela faz harmonização facial. Botox, preenchimento, o que mais? Bichectomia, isso. A gente usa bastante na clínica quando os pacientes que são a primeira vez que vão pra fazer o Botox, elas não sabem qual é o efeito na pele. Então a gente aplica após a aplicação da toxina pra ele ter uma noção de como vai ficar. Igual eu falo pra vocês, eu fiz um vídeo aqui, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês verem. Quando a gente tá aplicando o Bianchi, você tem que ficar quietinha. Quietinha. Não se mexe muito pra não marcar as linhas de expressões, pra gente sentir o efeito, que até em 5 minutos ele vai dar o efeito total. Então se você aplica isso com a toxina botulínica, intensifica ainda mais o efeito. Ainda mais, porque pra toxina ter uma durabilidade maior, a gente tem que evitar os movimentos mais bruscos da face, da musculatura. E com ele, a gente consegue isso. Não, não é verdade. O que é esse barulho? É gás. O sachê vem assim. Abriu assim. Antes a gente tava conversando no off aqui. É que a pessoa faz assim, ó. Pega um negocinho desse e faz assim. Solta esse dedo, mulher. Sem economia. Parou, parou. Um minutinho aqui, ó. Outro detalhe. Leitoras lindas da tia. Da tia. Carinha lavada, desse jeito, só Mariana, Saad e Biang. Pra fazer eu aparecer aqui, desse jeito. Ela tá tão brava. Eu fui fazer isso aqui e ela falou. Como assim? Você não coloca assim os postiços? E eu vou com essa cara desse jeito. Eu falei, calma princesa, vamos fazer o antes e o depois. Vamos fazer uma transformação. Vamos lá? Vamos lá. Então começa onde você tem linha de expressão. Então lembrando que a pele tem que tá bem limpa. Linha de expressão, ruguinha, aqui no bigodinho chinês que faz? Aham, bigodinho chinês ao redor do lado. Código de barra. Claro, você tem que aplicar mais aonde te incomoda mais. A batidinha não é frescura, não. É a técnica correta mesmo. Se esfregar, o efeito não é o mesmo. Agora a pessoa vai ficar quietinha. E a gente vai dar batidinhas. Pra ele ir secando e começar a agir. E aí o negócio é o seguinte, vai aplicando e o rosto tem que ficar tipo, sabe aquela brincadeira? Estátua. Ficou estátua porque ele vai agir em até 5 minutos. Depois que passou os 5 minutos, é o efeito 100% que você tem do produto. Mas a sensação que dá é que tá puxando, né tia? Essa é a sensação mesmo. Ó, olha como mudou aqui. Piatinho, boa tarde. Você sente. Aqui um pouquinho. Bigodinho chinês já deu mais diferença. No olho principalmente, aqui já fica lisinho, olha. Fica um aspecto lisinho. Eu tô olhando aqui no estelho, gente. Ai, aqui também a textura. A textura da pele fica mais firme. Só de você olhar quando o produto já tá seco, já dá pra ver que a textura da pele já deu uma repuxada. O legal também, gente, é vocês priorizarem a maquiagem em pó. Porque essa pele, de verdade, depois que os poros já estão todos fechados, olha aqui o nariz. Poros todos fechadinhos, tudo mais bonitinho, tudo esticadinho. Você não precisa de uma base. A pele por si só já tá bonita. O que que é bom vocês se concentrarem na maquiagem em pó? Porque, gente, se você mistura o líquido aqui em cima do produto que já tá seco, sabe aquela mistura de textura que eu falo na maquiagem? Você aplica aqui também. O melhor é passar, deixar secar os 5 minutinhos, estapa, quietinha, sem expressão, sem dar risada, sem dar beijinho namorado, quietinha. Secou, começa a maquiagem em pó. Misturar textura molhada aqui também significa você pegar o pincel e ficar fazendo movimentos. O que também não é legal, né? Que vai tirar o produto, vai movimentar o produto. Então deixa secar e aí você constrói a maquiagem seca em cima. Vou usar esse pozinho da Shiseido aqui, gente, pra dar uma uniformizada na pele. Só pra ter esse efeito de pozinho, sabe? De tipo, passei uma maquiagem, Mara? Um pouquinho de blushzinho. Ó, eu vou usar esse aqui, rosinha da Oceane, só pra ficar com cadinha de fofinha. Aí eu pego um iluminador. Vou dar leve batidinha, só pra dar aquela cintilância que a gente gosta. Vou pegar uma sombrinha preta. Essa é da... é a Deizou, da Rinodê. Só passar em cima da maquiagenzinha aqui que ela tem. Agora, mulher, eu vou usar essa máscara aqui, ó. Eu adoro a Soul, que eu adoro. Bem na raizinha dos cílios. Eu gosto dela porque ela é pequenininha, então não importa o tamanho dos cílios, ela pega. Agora eu vou colar os cílios, que eu deixei secando. Não sou boba nem nada, né, mulher? Agora, gente, um pouquinho de máscara, depois de colar os cílios. E depois, um pouquinho de batom. Eu vou usar esse aqui da Dior. Ai, Dior, que chique. Tá. Eu que tô. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou, tia, de participar do vídeo? Amei, amei. Adorei. Ficou com pele de princesa, com pele de cinderela. Por agora, 8 horas, mulher. Porque o produto dura até 8 horas. Evita água, evita produtos líquidos, que vai dar tudo certo. E uma opção também. Ai, passei por algum motivo que eu quero tirar. É só você lavar que o seu pele vai voltar ao normal. Indica pra sua mãe, pra sua avó esse produto, pra sua amiga que tem bastante linha de expressão. Morrugue e se incomoda com isso. Que vai ser mara. Tá bom? Um beijo muito especial. E até o próximo vídeo, mulher. Tchau.